senti-me como um peixe na água, completamente. Eu sou seu homem, e se você quiser um boxeiro, eu vou pôr para você para você e se você quiser um médico, eu vou examinar cada um de vocês. E se você quiser ir embora ou ir embora, ou se você quiser me levar para uma corrida, você sabe que você pode, eu sou seu homem. E todas as linhas são tão brilhantes, as linhas são tão fortes, as linhas são tão fortes, as linhas não vão dormir. E eu coloquei o seu coração, e as linhas são tão brilhantes, eu disse, por favor, eu sou seu homem. E se você quiser ir embora, eu sou seu homem. Eu sou seu homem, e se você quiser ir embora, eu sou seu homem. E se você quiser ir embora, eu sou seu homem. E todas as linhas são tão brilhantes, as linhas são tão brilhantes, as linhas são tão brilhantes. E se você quiser ir embora, eu sou seu homem. E se você quiser ir embora, eu sou seu homem. E se você quiser ir embora, eu sou seu homem. E se você quiser me levar. Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Quando me convidaram para este desafio fiquei assim um bocadinho em pânico Não sabia bem Para onde é que me havia de virar, não pelo devido em si Mas por ter que enfrentar pelas primeiras vezes câmaras E pensar que tinha que estar bem E que tinha que estar impecável Não podia ter olheiras apesar da maquiagem poder disfarçar aqui e ali Mas foi um trabalho que me assustou um bocadinho Fiquei em pânico mas fiquei muito contente com este convite É sinal que as pessoas gostam do meu trabalho E que o querem ver cada vez melhor E aí E aí Obrigado.